Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando e vamos com mais um vídeo aqui, Thomas Shelby e Arthur Shelby. Você quis que eu vencesse, Pink Bliders. Vambora, vamos assistir. A minha cabeça parece um barco, Tommy. Um barco carregado de carvalho ou ferro. Às vezes a carga desliza para uma ponta. E aí o barco pira. Eu sinto tudo deslizando. Achei que já estava bem. É, mas... Eu, eu, eu acho que eu não estou. É só disparar. E você acaba comigo. Quando você puxa a porra do gatilho, o corpo do homem em quem você atirou fica preso no calcanhar. Os corpos se acumulam e chega a um ponto em que você não consegue entrar mais no lugar sem carregar todo esse peso nos seus ombros. Lembra daquela vez que eu te dei uma surra? Quando você tinha 12 anos e eu nove. Quando nós brigamos por cigarros, eu te joguei no chão. Naquela vez, irmão, foi o porquê que você deixou. Você quis que eu vencesse. Sempre quis que eu vencesse. Tommy, tira essa porcaria de perto de mim. Arthur se descontrolou esses dias. Seis, sete vezes. Cala essa boca. Para de ficar choramingando. É como se ele não estivesse ali. Ele não nos escuta. Nem ouve o próprio nome. E depois ele chora. Seu irmão matou um garoto. Eu não sou você. Eu não sou você. Eu não sou você. Todo mundo sabe disso. Você matou o meu filho. Você espancou. Espancou o meu filho até ele morrer. Você vai usar essa arma. Aponta para minha cabeça. É aqui que mora o problema. Eu tenho um bom coração. Mas as minhas mãos... Essas mãos são do diabo. Você não anda muito bem ultimamente. Só Deus sabe. Eu tenho negócios a fazer. E eu preciso de você. Preciso de você. Eu preciso do meu irmão. Meus parabéns, Tommy. Você tem tudo o que precisa. Bem aqui, não é? Esse homem aqui vai matar por você. Eu decepcionei você. Eu sei que decepcionei. Mas tudo bem. Eu vou te pedir desculpa um milhão de vezes. Eu vou dizer de novo. Me desculpa, tá bom? Tá. Me desculpa. Esse homem aqui, meu irmão, Tommy, me ajudou a passar pelas fases mais difíceis da minha vida. Deixa eu ver seus olhos. Eu estou limpo, meu irmão. Graças a você, graças a você. Você é o meu padrinho todo santo dia. Tá bem. Tu perco o homem. No seu cérebro. Não preciso que ninguém saiba, Arthur. Há quanto tempo estamos mortos, hein? Você e eu, há quanto tempo? Pelo menos agora terei uma certidão. Seja lá pra onde eu for, vou preparar bebidas e vou te esperar. Quando as pessoas souberem a verdade, já terei morrido. Cadê o Arthur? Ele foi dar uma caminhada perto do rio. Ele disse que não é bom em despedidas. Ele me mandou dizer pra você que pra onde você está indo, Tommy, eu também vou. Muito em breve. Um amor, Arthur. Por que vocês fazem esses compilados desse jeito aí, hein? Caramba! Eu tenho uma questão, não é que eu goste do Arthur Shelby. é que eu não sei se eu sinto pena do Arthur Shelby, eu sinto... É... Não sei, acho que eu tenho pena do Arthur. Então, essas cenas, assim, do Arthur dá uma pena, mas eu sei o quão cruel ele é, eu sei da questão das coisas que ele faz, mas o amor que ele tem pelo irmão é realmente bonito, assim. e esse final aí me pegou, hein? Galera, muito obrigada, muito obrigada a cada um de vocês. Muito obrigada por vocês estarem se inscrevendo e se você não é inscrito, se inscreva, é de graça. Ativa o sininho, comentem aqui com mais sugestões pra eu poder assistir, que eu tô adorando, gosto muito e os conteúdos que vocês indicam são sempre conteúdos que eu absorvo muito aqui junto com vocês. Galera, conheçam aqui também as nossas playlists aqui no canal O Quine Mando pra vocês acessarem mais conteúdos do Quine Mando e aqui no final do vídeo vai ter os cards pra vocês conhecerem mais conteúdos. Muito obrigada a cada um de vocês. Um beijo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.